Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo uma mensagem de bom dia para vocês, para que vocês possam iniciar a sua semana, o seu dia com essa linda mensagem do anjo, com energia angelical. Eu vou tirar uma carta e essa carta será a mensagem que o anjo vai trazer para você. Vamos ver qual a mensagem. O anjo está trazendo paz e estabilidade nesse lindo dia. Que você tenha paz, que você tenha luz, que o seu dia seja abençoado pelos anjos, que eles possam trazer a luz para a vida de vocês. Que seja um dia maravilhoso com a benção de nosso Jesus Cristo, com a benção de Nossa Senhora, com a benção dos anjos, que o seu dia seja lindo. Muito obrigada, meus queridos, que vocês tenham um dia especial e até o próximo. Bom dia! Tchau!